ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Suspeita de bomba, suspende aulas em unidades da Universidade Estadual do Amazonas. Greve começa na UFAM com adesão parcial dos professores. Polícia prende motoristas e apreende armas e veículos durante a Operação Lei Seca no final de semana. Festa na Zona Leste, quinta edição do Agora é Festa reúne 40 mil pessoas. Calor e pouca chuva, meteorologia prevê verão intenso em Manaus. E ainda, a cheia prejudica criadores de gado e produção de leite no Estado. Resultado, o preço do queijo sobe nas feiras. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está lá. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma suspeita de bomba na capital. Desta vez, a confusão foi em duas unidades da UEA. Uma na Cachoeirinha e outra na Chapada. As aulas tiveram de ser suspensas. Hoje, a rotina dos alunos da unidade da Cachoeirinha foi bem diferente. A coordenação de enfermagem ligou para a nossa sala, pedindo para esvaziar os prédios. A Raimunda é técnica de laboratório e estava com tudo preparado para a aula. Aí eu só fiz desligar os microscópios, deixei a luz acesa porque fiquei muito nervosa e desci, que o elevador também não poderia ser usado. E quem chegou atrasado encontrou o local de portas fechadas. Acabei de chegar. Não vou ter aula hoje. Inclusive, nós teríamos agora de manhã uma apresentação e à tarde uma prova e nós perdemos agora. A informação de que havia uma bomba dentro do prédio chegou por telefone. Uma ligação anônima informou a secretaria da instituição. Imediatamente comunicamos à Secretaria de Segurança, o esquadrão antibomba foi acionado, evacuou o prédio ordeiramente. E nós estamos esperando a liberação dos prédios para que os nossos alunos possam continuar suas atividades normalmente. Homens do grupamento antibombas da Polícia Militar trabalharam no local para tentar encontrar a bomba. A ameaça de bomba aconteceu também na unidade da Avenida Darcy Vargas. Alunos e professores suspeitam de que toda essa confusão tenha sido um trote. Uma ligação anônima dizendo que era uma bomba e até agora não acharam a bomba. E a gente estava até cogitando que poderia ser só um trote porque acabou prejudicando muito quem estava em sala de aula fazendo prova, que foi cancelado. Nas duas instituições, 4 mil alunos e 500 professores foram prejudicados. Nenhum explosivo foi encontrado em cinco horas de buscas. As atividades foram retomadas às duas horas da tarde. E olha só essa história. Um soldado da PM foi atingido por um explosivo durante um treinamento de tiros no Santo Etelvim, na zona norte da capital. O colete à prova de balas de André Ferreira de Souza foi arrancado do corpo dele com a explosão. Ele ficou ferido no abdômen e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento na zona oeste. O soldado ficou em observação e já foi liberado. E uma sindicância vai ser aberta para apurar esse caso. A greve dos professores da UFAM começou oficialmente hoje, mas alguns não aderiram ao movimento. Corredores e salas vazias. Assim foi o primeiro dia de paralisação na UFAM. Hoje, professores se reuniram em um ato público. Mas teve gente que não aderiu ao movimento. Nós nos formaríamos em fevereiro e com essa greve a gente não sabe quantos meses vai ficar parado. E aí com certeza eu acho que a formatura só vai ser no final do ano que vem. Do outro lado estão alunos que aderiram à greve e ajudaram na divulgação. O RU está com uma comida de péssima qualidade. A infraestrutura da própria universidade está com uma qualidade péssima. O acervo tem que ser renovado. Então é uma série de fatores que fazem os estudantes que estão contribuindo com a greve junto com os professores se levantarem para unificar essa luta. Essa professora de serviço social trabalha 25 anos na UFAM. Segundo ela, a categoria tem buscado melhores condições de trabalho. A gente vivencia no nosso cotidiano da academia a precariedade das universidades públicas. Falta de laboratório, biblioteca defasada. E cada vez mais com esse corte no recurso as condições têm piorado. Com a UFAM são nove as universidades que estão em greve na região norte. No Brasil já somam 30. E a gente começa com esse ato que é um ato mais simbólico de dizer que a gente começa mesmo a nossa greve com uma manifestação onde nós vamos ler as razões, os motivos de por que a gente entra nessa greve. Os professores se uniram aos funcionários técnicos administrativos, que estão em greve desde o dia 28 de maio. O fechamento do Terminal 2 para a reforma lá na Cachoeirinha deixou muitos passageiros confusos na hora de pegar o ônibus hoje. E os camelôs estão insatisfeitos. Dúvidas na hora de embarcar. Tô perdida ainda. Muita gente desavisada ficou sem saber para onde ir. Eu pegava ali, né? Pegava. É. Agora já mudou para cá e eu já tenho que ir atrás. Do 502. Onde é que ele passa? Com a interdição do Terminal 2, o embarque e desembarque de passageiros vão se concentrar na rua Itacoatiara e na avenida Carvalho Leal, até a obra ser concluída em um prazo de 120 dias. Só que essas mudanças não agradaram todo mundo. A gente fica voando, né? Procurando informação. Não tem ninguém para dar informação para a gente. A principal reclamação dos passageiros que agora vão precisar usar as paradas comuns é a falta de cobertura. Péssimo. Porque lá tinha cobertura, aqui não tem, né? Então, a gente está todo mundo sem saber onde ir. Ainda tem que pagar outra passagem, né? Porque nem todo mundo tem o cartão, né? O fato de não termos um local para recarregarmos, fazer a recarga da carteirinha e que está um pouco confuso também, porque a maioria das pessoas não sabe aonde ficar. Os camelôs também vão ter que se adaptar às mudanças. Uma parte foi realocada para a avenida Carvalho Leal, outra para a rua Itacoatiara. A venda está fraca. Agora que eu vendi uma venda de seis reais, desde sete da manhã. Seu José é um dos mais antigos. Ele trabalha como vendedor ambulante há 22 anos. Insatisfeito, improvisou para se esconder do sol. Para proteger do sol. Olha como estou todo queimadinho, entendeu? Sol. E quando vier a chuva, como é que vai ficar? Entendeu? Então nós precisamos de proteção. O trânsito na área deve ficar complicado com o grande fluxo de ônibus. Aqui, pedestres também dividem espaço com os veículos. O Manaus Trans esteve no local para notificar os carros estacionados de forma irregular. A ideia é aumentar o espaço nas calçadas. Tem muito tipo de ocupação irregular aqui e nós vamos começar a trabalhar para que isso aqui esteja livre. As pessoas precisam utilizar o passeio e as pessoas que estão ocupando o passeio precisam retirar a ocupação do passeio público. Daqui a pouco, polícia prende motoristas e Detran apreende motos e armas durante fiscalização. E ainda, IPEM começa a regularizar taxímetros na capital. É já, já.